Seu nome é maravilhoso Vens nas trevas ser nascer a luz Coloca a mão no teu peito e diga isso, vai És o amor maior que te conduz Seu nome é maravilhoso Não existe outro Seu nome é maravilhoso Declare com fé Aquele que me fez forte Quantos querem mais da presença do Espírito Santo? Aquele que me fez Seja cheio de vida aqui nessa noite Aquele que me livra E hoje nós estamos aqui e podemos contemplar a grandeza dele De um Deus todo poderoso Esse é o Deus que nós estamos adorando Aquele que me fez forte Aquele que me fez forte Aquele que me livrou 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 O seu nome é maravilhoso Poderoso, poderoso Deus O Seu nome é maravilhoso Esplandecente estrela da mão O Seu nome é maravilhoso O Seu nome é Deus Teu sorte para a eternidade A morte vencer O nome de Jesus carrega todo poder e autoridade O Céu, a Tua geração Te adora O Céu, a Tua geração O Céu, a Tua geração O Céu, a Tua geração Abre o Tua coração E se renda essa presença Nós clamamos a Ti, Deus O Céu, a Tua geração 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 O Céu, a Tua geração